Fala minha gente! Começando mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje vamos dar uma geral no quartinho porque eu quero gravar tour pra vocês, então antes de gravar o tour eu preciso dar uma geral porque tá assim, bem bagunçado, com fraldas espalhadas, quero deixar tudo bem organizado e também tá faltando assim uma última coisa que a gente vai mostrar pra vocês nesse vídeo então se você já gosta desse tipo de vídeo, clica muito no gostei e se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito não esquece de ativar o sininho de notificação pra você receber os próximos vídeos, tá bom? Então bora lá! Então minha gente, antes de fazer o tour eu precisava terminar um único detalhe que falta no quarto eu já tô aqui ó, eu não consegui feltro minha gente, porque o ideal seria feltro mas eu tô aqui ó com TNT, vai ser só um paliativo digamos assim antes de ter a bandeirinha, é pra fazer uma bandeirinha, a gente vai cortar aqui triângulos e pendurar na caminha, né? Vocês já viram como é a nossa caminha então a gente vai cortar aqui triângulos e vai fazer aí depois, futuramente, se a gente encontrar feltro bem direitinho eu peço pra minha mãe fazer melhor, mas por enquanto a gente vai deixar esse aqui mesmo porque é só, tipo assim, de enfeito, é só um detalhe, então bora lá! e como o Mozo já falou com vocês, a gente tá aqui com TNT, ó, pra poder cortar, fazer as bandeirinhas e aí eu só vou precisar de uma tesoura, um lápis mesmo e uma régua aí eu vou fazer meio que no olho mesmo, ver aqui o tamanho do triângulo que a gente quer e fazer os desenhozinhos e replicar aí acho que a gente vai precisar fazer uns 10 triângulos porque a nossa ideia é colar um triângulo no outro porque como a gente tá usando TNT e não feltro, né? a gente precisa deixar ele um pouquinho mais grosso então a gente precisa fazer mais bandeirinhas pra colar uma no outro vocês vão vendo aqui o passo a passo como é que a gente vai fazer mas é isso, sim, bora aí cortar e marcar tudo e aí e aí e aí e aí Pessoal, não sei se vocês estão conseguindo ver Mas esse é o tamanho do triângulo que vai ficar E aí, só pra explicar aqui Pra vocês fazerem na casa de vocês Que foi que eu fiz Vocês estão vendo essa base aqui, né? Que é essa parte de baixo aqui, ó Essa parte de baixo Essa parte de baixo, ela tá com 12 centímetros E aí, o que que eu fiz? Eu marquei a metade daqui, ó Que é o ponto com 6 centímetros E a partir dele, eu puxei 15 centímetros pra cima Então eu marquei aqui em cima Porque fica fácil Você tem, né? Os dois pontos da base O ponto do topo E aí, essas linhas aqui, ó As laterais É só você ligar Uma ponta a outra ponta, entendeu? E aí, pronto O triângulo fica perfeito, ó Tá vendo? Dá pra vocês verem aí como o triângulo ficou super retinho E aí, eu vou só replicar isso aqui agora Fazer vários Pra gente poder montar, né? A nossa tirinha aí Não sei como é A cordinha, né, moça? E partiu-se embora E aí, a partiu-se E aí, eu vou sih Ó, minha gente, eu vou medir aqui, ó No olhômetro mesmo Pra ver o tanto que a gente vai precisar Vou usar, ó Esse barbante aqui Esqueci o nome, acho que é lã o nome Aí eu vou medir de canto a outro Que a gente vai amarrar em cima Aqui, ó Deixa eu mostrar aqui direitinho Ah, Maria Tá tudo empelotado Ó, eu vou medir Porque a gente vai ter pra amarrar aqui E vai levar pra lá, tá vendo? Pronto Medir, vou cortar aqui E pronto Ó, minha gente, já estamos aqui, ó Com algumas bandeirinhas prontas Essas aqui já estão prontinhas, ó A gente tá colando uma na outra assim, ó Pra não ficar tão transparente A gente coloca uma na outra A gente tá colocando bem simples Um pontinho de cola quente Em cada ponta E cola Tá vendo? Vou colar mais E aqui já tá o barbante Que eu medir lá Tudinho E depois é só colar aqui Terminamos as bandeirinhas E agora é só colar Eu deixei o barbante aqui já no meio E já deixei aqui também no meio Dessa bandeirinha aqui, ó E aí A gente vai passar a cola quente agora E é a etapa final, né, minha gente? A gente vai passar a cola quente agora Minha gente, olha a nossa saga aqui, ó A gente tá sem a pistola de cola quente A pistola tá lá na loja, né, Muzi? É Aí a gente tá esquentando no fogo Baixa a renda, viu? Quem não tem pistola Caça com fogo É A gente tá esquentando a cola E colocando aqui É o jeito, né? Baixa a renda, arruma a gente pra tudo Só não para rirar desculpa, né, minha gente? Porque aí até sem pistola você consegue fazer de boa É, você pode esquentar numa vela ou no fogo, né? Adultos, né, claro Crianças, não Pelo amor de Deus E é isso, ó Concluímos Olha o nosso varal aqui, ó Como ficou top Olha Show Parece que foi comprado Mas foi feito com apenas Se você comprar meio metro Você vai por R$1,50 Meio metro e tem no dia já dá R$2,00, R$2,00 Você faz isso aqui, ó R$2,00, R$2,00 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 Bora agora colocar lá na caminha E ver como vai ficar Aqui, minha gente Agora é a hora Vamos ver se vai ficar bom Agora é a hora da simetria, viu? Era bom pintar aqui pra ver Que a gente pode dar um nó Não, mãe, tá bom Tá entendendo? Tô entendendo? Porque aqui eu vou saber o limite Pra me amarrar Pra ficar bem igual Mas foi mais ou menos isso Que eu deixei mesmo Deixa eu pintar aqui, peraí, rapidinho Moza e sua simetria Vocês viram, né, minha gente? Que foi ele que fez os triângulos Engenheiro Coisa de engenheiro, né, irmão? Isso aqui é o seguinte, meu irmão Pra que vocês entendam Eu vou marcar essa pontinha Porque aqui vai ser o meu limite Que eu vou poder amarrar, entendeu? Pra que as bandeirinhas Fiquem simétricas, ó Então eu venho aqui Só na pontinha Só dou uma marcação aqui, assim, ó E o banho que ainda é laranja, moza, né? É, que aí eu vou saber, ó, pronto Isso aqui é o limite Pra eu amarrar Aí eu posso amarrar de boa aqui Sem me preocupar, entendeu? Com um lado ou com o outro Só faltava isso Pra finalizar a decoração do quarto, né, irmão? É, pra que a gente possa gravar o tour pra você, hein? Prontinho, minha gente Olha só aqui como ficou Sério Não sei porque a gente demorou tanto pra fazer Mas enfim, né, ó Tudo prontinho Aí agora faxina nesse quarto Porque olha... Lembrando, minha gente, o seguinte A gente ia pagar, eu acho que era, sei lá Trinta reais por essa bandeirinha Coisa que a gente gastou, acho que dois reais, né? Porque eu comprei o TNT por três reais o metro E esse barbando a gente já tem em casa O algodão E aí, mas a gente não gastou nem meio metro de TNT Então se você quiser comprar até meio metro Em cinquenta você consegue fazer isso aí Ou seja, você economiza de muito dinheiro, né? Então fica a dica aí pra você fazer E aí você faz da maneira que quiser, né? Rosa, azul, de acordo com o quartinho do seu bebê Você pode fazer do jeito que você quiser Então aproveita e a gente compartilhou essa super dica com vocês E deixa o like pra ajudar, velho, sério É uma retribuição por essa dica, beleza? Deixa o like, não esquece Então, minha gente, agora eu vou dar uma geral aqui no quarto Porque olha como tá isso aqui Uma bagunça, ferro ali que eu tô usando direto Aqui tá assim, ó Enfim, vou dar uma geral no quarto Deixar tudo prontinho pra fazer o tour pra vocês Ó, minha gente, eu vou começar Limpando aqui a... A caminha passando um paninho E aqui eu fiz uma misturinha Que eu vi no YouTube As meninas fazendo Coloco um pouquinho do amaciante do bebê Álcool e água E só É bom, né? Que já vai dar um cheirinho no quartinho Vou só limpar aqui pra tirar a poeira Porque o quarto aqui fica fechado e tal Mas, querendo ou não, dá poeira, né? Então bora limpar E aí E aí Dei um alívio no quartinho Pezinho aqui na caminha Vou varrer agora E é bom que já dá um cheirinho de bebê aqui no quarto Esse cheirinho, né? Que eu fiz a misturinha Já fica O quarto já Com cheiro de bebê mesmo Com cheiro de bebê Ó, minha gente, como vocês sabem, né Aqui é a parte da janela, porque a janela tá ali aberta E aqui, ó, nessa parte de baixo Tá um caos Vou arrumar agora Ó o que tem na banheira, tem ali Tem que organizar aqui bem direitinho E depois ainda tem o guarda-roupa Que tá só agradecendo o senhor Tchau 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 Agora sim, né, minha gente Ó Outra visão Aqui a gente colocou o carrinho Só que o carrinho eu levei lá pro meu quarto Só pra ver como vai ficar e tal Mas Mais ou menos isso Aí agora eu vou pro guarda-roupa Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto